V de vaca Ih, mas cadê a vaca? A vaca foi pro brejo E o boi? Ora, se a vaca foi pro brejo e parece que é pra lá que ela foi O que aconteceu com o boi? Pra onde ele foi? Ora bolas Aonde a vaca vai? O boi vai atrás O boi foi pro brejo também Ih, lá vem a vaca V de vaca V de ventilador V de vela V de violão E tem muito mais V de vampiro V de vermelho V de vulcão E tem muito mais Esta é a letra V V de vitória Verde e violão Vaca, vassoura, vampiro, vulcão Vitória, verde e violão Vaca, vassoura, vampiro, vulcão Vem, vã, vassoura, vampiro, vulcão Vem, vã, vassoura, vampiro, vulcão Vitória A CIDADE NO BRASIL